Os jogos intercalouros já começaram e hoje os facopianos voltam à quadra para enfrentar o curso de agronegócios. E aí você deve estar pensando que essa reportagem vai fazer a cobertura do desempenho dos jogadores em quadro, não é mesmo? Pois é, você se enganou, porque na prática de hoje vai mostrar a cobertura dos bastidores de um evento esportivo realizado pela TV Facop Online. Com a pauta em mãos, o repórter e o cinegrafista chegam ao local do evento com antecedência, a fim de estudar os melhores ângulos, conversar com os entrevistados, gravar passagem e até mesmo lidar com possíveis mudanças. Essa vez não fui eu que produzi a pauta, porque na TV Facop, quem produz a pauta é o próprio repórter. Então eu peguei a pauta que o Claudio Honor fez, vim aqui sem saber de nada, fiz tudo na hora, então já cheguei, fiquei no meu cantinho, estudei a pauta, já fui atrás dos entrevistados, gravei passagem. O ideal é a gente chegar cedo, antes de começar o evento, e você já poder capturar imagens. O correto é você procurar ângulos que favoreçam depois uma boa imagem, focar bem o entrevistado e o repórter, e isso sim vai proporcionar uma boa imagem. O bom repórter deve estar atento ao factual e saber contornar imprevistos. Acho que o improviso deixa tudo mais dinâmico, não fica somente preso a pauta, porque tem repórteres que ficam presos, seguem a pauta certinho, mas aqui não, como é um jogo, e como a gente já tem mais experiência, a gente começa a sair daquela rotina, vamos decorar, não, vamos colocar dinamismo. Depois da matéria gravada, a próxima etapa é a elaboração do relatório de reportagem, que segundo o Roberto é a parte mais difícil, já que o repórter deve selecionar entre todo o material, somente aquilo que será aproveitado. A primeira coisa que a gente faz é transcrever todas as falas de todos os entrevistados. Depois que transcreveu tudo, é hora de você, eu falo que é hora de você brincar com a sua matéria. Você vai puxar as falas, vai encaixar uma na outra, claro, sem distorcer o que o entrevistado falou. E é hora de você montar o off também, né? Você vai montar os off seguido da sonora, a parte da construção. Ele ainda diz que o repórter precisa enxergar a matéria finalizada. Você vai para a rua, por exemplo, com a matéria em mente. Só que às vezes não é isso que acontece, você chega lá e é outra coisa. Então, é a hora que você brinca, é a hora que você monta, como vai ser a estrutura do seu VT. E claro, na hora que chega na parte da edição, o editor pode mudar aquilo, vai seguir exatamente, porque é um roteiro para ele. O relatório de imagens é feito pelo cinegrafista e ajuda na localização dos takes gravados, mas também na avaliação do material. Depois de ser feita as imagens, a gente precisa fazer um relatório para o editor que vai editar essas imagens, seguir esse processo e não se perder. Então, por exemplo, eu tenho que enumerar a imagem que eu estou utilizando no relatório e isso vai facilitar o editor. Nessa descrição vai estar discriminada a imagem que eu estou utilizando, o que está acontecendo na imagem e o plano que foi utilizado. Com os relatórios finalizados, inicia-se o processo de edição. Este é o momento de filtrar o essencial do material produzido, uma tarefa que exige muito cuidado. Ela não é uma coisa tão simples, mas assim, exige bastante dedicação, atenção para sincronizar as imagens, áudio, analisar os detalhes, ver o que está faltando, se está tudo certinho para poder soltar esse vídeo. O trabalho é em equipe, então, como o editor não pode estar aqui hoje, eu estou substituindo ele, então eu fui repórter e editor dessa matéria. Para a cobertura do jogo do Campeonato Intercalouros, foram 3 horas de apuração e produção, 2 horas de gravação, 4 horas de edição, para 1 minuto e 54 segundos de reportagem editada, pronta para ser exibida. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri